Uma lição pra muitos homens, essa história traz Pagou pensão por oito anos, descobriu que não é o pai Chegou até ser preso em 2016 Com a vida desse rapaz, olha o que a sua ex-mulha fez Assumiu uma criança, acreditava ser sua filha Por mês pagava dez mil pra ela de penso alimentir Alguns problemas financeiros teve que enfrentar E a pensão por alguns meses ele teve que atrasar Mandando o que podia, com a mãe tentam um acordo Pra que aquela dívida ele pudesse acertando aos povos A mulher não quis conversa e não aceitou Foi direto na justiça e aí ele denunciou Mais de um milhão já tava sua dívida Numa ação judicial por pensão alimentícia Por várias situações humilhantes ele passou Tudo que tinha conquistado na vida desmoronou Tiago foi preso, sem na verdade dever nada Teve sua imagem denigrida pela mídia detonada Vendo o sucesso que tinha correr tudo água abaixo Vi todo o seu patrimônio na justiça penhorado Um amigo, vendo sua vida destruída Deu um toque pro Tiago Será mesmo que é sua filha Procurar fazer um teste e nada dá pra confiar O Tiago ouviu o conselho, então pediu o DNA No primeiro pedido e olha no que deu A mãe com a criança pro exame não apareceu Nada justificou e mais duas vezes tentar agendar Três pedidos e nem o deles ela apareceu por lá Tava mais que esclarecido, só a inocência e a verdade Entrou com pedido de negativa de paternidade Juízo determinou que ele não é o pai Seu prejuízo com isso tudo, dois milhões de reais Anos e anos pagando pensão alimentícia E agora o cara descobre que ela não é sua filha Situação revoltante, difícil até acreditar Tudo que esse cara passou, essa mulher tem que pagar